Se o meu amor fosse o maior E não seria o meu viver Pois que eu sei o meu amor melhor Seria fácil pra você A cara toda que eu ia encontrar E pra perder a vida Se alguém viesse contar Você e a cara tem Ela já foi especial Se alguém viesse contar Você e a cara tem Ela já foi especial O meu coração só gostaria de amar Você é o coração sempre querendo mais Quando é querer A gente só vem se amar É meu desejo que o meu amor anda forte É meu amor É meu desejo que o 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 meu amor O seu coração avivarei a paz Se a paixão sempre querendo mais Quando é feliz, a gente só pensa em amar É meu desejo que diz, o meu grande amor ainda pode afirmar Senta, se deixar pra quê? Seja mais você Peço um pouco amor, só do seu amor Já sou libertador, mas nesse certo do que vai ter no inspirador Então, senta, se deixar pra quê? Seja mais você Peço um pouco amor, só do seu amor Já sou libertador, mas nesse certo do que vai ter no inspirador É meu desejo que diz, o meu grande amor ainda pode afirmar